Cumprindo a tabela da Liga Nacional de Futsal, o Moarama e a equipe de Guarapuava se enfrentaram ontem à noite em Maria Helena, e a vitória ficou com o time da casa. No entanto, o resultado não valia mais nada para nenhuma das equipes, já que tanto a Afsu quanto o Guarapuava se despediam da Liga, por não terem mais chances de classificação. Mas vamos ao jogo. O primeiro tempo foi morno e os gols só vieram na segunda etapa. Aos três minutos, o Ala Daniel abriu o placar para o Moarama. Não demorou muito e o Guarapuava conseguiu o empate com este gol de Léo Bonfim. E faltando um minuto para o término do jogo, Renatinho conseguiu dar a vitória à equipe de Moarama. Final, Moarama 2, Guarapuava 1. A Afsu informou que os torcedores que adquiriram o pacote com ingressos da segunda fase da Liga Nacional e não foram assistir a partida de ontem, podem utilizar a entrada para acompanhar o segundo jogo das quartas de final do Paranaense, que será no dia 28 de setembro aqui em Moarama, mas ainda não tem adversário definido. Obrigado. 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 Obrigado.